Quando você joga Alibra Crote, ADD 3 pro British America com o leque de dados dos usuários. Jogar, sobreviva, configurações, hum, como é que estou, tudo bem estar sozinho, ok, necessita Fala, pirataria aqui, vamos nessa, sumeiros possuem o auge de sobrevivência de Alien, isso é um novo jogo, uma nova data, novo jogo, esse jogo é que é maneiro para ser maneiro, vamos lá, aqui falamos, preciso ter ação de instrução de pesquisa mental, tá bom, valeu, se estiver bem-vindo a um organismo alienígena assolto na estação, ele é mortal, repetindo, mortal, bem-vindo a lei, Black Ovid, sim, demora um pouquinho assim, pegando Quero ação, quero ação, bora, 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 vem com papo não Então, quantas vezes temos chance de falar, duas vezes não tem o tamanho, great, pássaro. Desculpa. Deixa eu apagar a luz aqui. Uh! Começou. Começou. Começou, o bicho tá pegando. Olha o bicho que é pra... Burcote. Aqui é pra olhar o setor. Galera, poxa. Galera, tá normal aqui. O bicho tá pegando. Olha o bicho que tá pegando. No bicho que eu fiz. A gente tá pegando, né? Tá pegando a luz, né? O bicho tá pegando. Olha o bicho. Vamos lá. O bicho tá pegando a luz. Não tem que ver o conteúdo que é bom mesmo? Ah tá Ela não tem jeito Como é o seu portão? Ela tem que ver se passou aqui Aqui eu abro a porta e fecho a porta Ah tá isso aqui em cima deve ser o ar condicionado Ok desativando Onde está o seu pessoal? Não tem mais ninguém estou dentro de uma topulação usando um ponto de acesso de manutenção Todos os outros morreram a minha nossa Mas a capta foi lançada atualmente então o negócio pode ter chegado Cuidado é bem rápido Por que que abriu? É isso aí Fiz essa porta aqui Fiz isso aqui Fiz isso aqui Eu não consigo fechar as portas Tem um bilhete aqui Peguei um purificador e girei Obrigado por nós Temos uma técnica Para tentar encontrá-lo Todas as ordens de Se vocês podem ser associadas a partir de um roubo de um estatuto Você vai pensar das minhas credenciais Tem uma porta bem lá do lado A galera vai ler lá embaixo O negócio aqui tá pegando Esse som aí Acho que ele vem vindo Eita diabo Ah tá O jogo O jogo tá muito além disso aqui só Ah filho, as portas ainda tão ruim Aqui fechada a porta Eu não posso sair, eu tenho que ficar se daqui contando tudo Atenção, um outro pouquinho pra você Nossa câmera rota pra ele Sim, mas rota pra onde? Aqui é passagem com o que eu acho Tem alguma coisa ali ó, por que ela tá acontecendo ali? Ah, não dá pra fechar mais Deixa eu ver 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 Ah tá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah não tem o que eu Joguei ela pra lá As costas Se eu ver Se eu ver Se eu ver Se eu sair e voltar aí Não consigo Não consigo Não consigo Se eu te der Eu cair já Eu não fiz nada Eu não fiz nada Como é que a gente tá esse pão Como esse olhar de Os orgulhos da gravidez Estão te enlouquecendo mesmo Diz você sabendo Que é uma tentativa dos homens De minimizar esse presente Que os nossos corpos Dão o mundo Que a feminista da gravidez Capítulo 4 Passa na parte 3 Eu acho que essa frase em particular Está no capítulo 3 Já era O negócio saiu da tela Já era O negócio saiu da tela Tá tudo bem A borra de safado é muito massa Massa Massa, massa o jogo Primeiro eu começo a ter cantor Vou botar aqui as células principais Vou botar aqui as células principais Aqui Atacar Atacar né Começou que Onde está seu pessoal O refúgio O refúgio Eu acho que Eu achei que está fechado Eu achei que está fechado Ah, estou Estou exabando Essa está rocinda Uma coisa O que você quer dizer Você deve estar tentando ver a rapaz E está um cara que não tem mais xixi Uma amiga com pena O que você sempre quis A comunidade pode ser solitária E terrível Ou divertida Uma amiga com pena ainda é uma vida O que você quer de mim? Como é? Eu não passeio E tudo bem Eu queria fazer caridade Então melhor começar logo Eu vou fazer caridade E aí O meu Ainda Ah E aí E aí E aí E aí O de movimento É Esse é O de movimento Eu vou fazer É Então Que O O O O a parar é até que é para ver a câmera eu consigo ver a câmera que se vê que tá o pessoal deles se fechar nada aqui mesmo não deixa o papá vamos papar Para todos nós, suponha, depois de todos nós passamos. Até aqui era para dar, tipo, sabe? Mas como assim, nós? Bom, vocês perderam a mãe e eu perdi uma computadora. Não era nada para você. Ah, não era tudo para mim. Me escurei. Não, cara. Ah, não. Por aí, sai. Tá, eu tenho que fazer para onde ela ir. Primeiramente, ir. Ah, não. Depois eu preciso fechar os setores. Eu tenho que ir para onde ela ir. Vem aqui. Pô, tá difícil de escurar aqui. Vem aqui. Vem aqui. E aí, ela diz. Fica sem querer. Vai lá para a coisa. Cadê essa câmera? Ai, ai, ai. Se eu tenho câmera no meu passado, esse corredor não tem câmera. Eu posso ver isso aqui. Que susto. Que susto. Já viu que nós perdi aqui. Daí, isso. Ah, aqui é a célula pra se continuar Ah, aqui é a célula Não tá quase conseguindo Nossa, o negócio aqui é tenso ali Só falta outra, pensa Não consigo fechar minha faceta aqui E rápido Tem que ter um live aqui nesse negócio aqui Pra saber Quando é que eu posso mexer no A outra é salvo Só falta a outra Vamos, filha É o que ele se paca pra quê? Vamos ver a série de novo Ah, meu Deus do céu Ah tá, daqui a pouquinho Mas quando sai da hipnose Uma outra já tinha Você sabe o que está sendo feito aqui A gente tá sugerindo aqui Olha aí, eu tinha que gerar essa criatura Não, mas essa criatura Nasceu bem aqui Depois conversamos sobre isso Chega de papo por enquanto Praticamente o jogo enrolou a gente Pra gente ir E ali foi o fase Imaginem as duas fases Vamos para a próxima fase Passei a vida toda na campanha Estou desde os 16 anos Nunca vi algo tão afrontoso Como isso em nenhum dos laboratórios Um cientista então Você não disse Sim, Anderhoff Podemos prosseguir Cara, as informações Estarão em uma das estações Com todo o respeito Só que Desse mais precisamos Sei como funciona esse lugar Ah, Amanda Já fui Principalmente Especial por quatro deles Certo Comece a procurar Em todos os uniformes Que é esse O membro da tripulação E o que tem esses membro? Ah, que eu posso Dizer o que tem que fazer Sim Ela teve um objetivo Ai meu Deus do céu Ela teve um objetivo não O jogo parece muito ruim Aquele Fibonacci Aquele Fibonacci Estão um pouco mais interessantes que você Esse propósito de você Guiar os membros Estipulantes e tentar ajudar eles A se manter vivo De uma criatura Quem é você? Já foi Olha o cara ai Olha o cagão Olha o cagão ai gente Olha o cagão Olha o cagão Olha o cagão Barril Jogando escuremão Barril Ah só tenho você filho Vai nessa Nossa era eu Era eu Era eu que o bicho me pegou Eu acho que eu não quero ficar Véi Eu nem estou mais solto Eu nem entendi direito o que tinha acontecido É bom morrer assim Você sabe que morreu Pode andar Pessoal 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 Aqui no mapa Os objetivos Objetivos Né Deixa eu ver aqui Achei parte da atipulação em Sacos pretos Achei O cheiro está terrível Ok Se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Se esconda É tudo aqui com Tem que ver se tudo aqui com mim É tudo aqui com Rápido Rápido Local perfeito para achar um Que do céu, um monitor Isso aqui não é Se tivesse em português Eu ia ter top de Marvel Eu ia ter que baixar esse jogo em português Assim Não deve ter né Entendi Quando aparece o sinalzinho A meia banda vermelha Quando o monstro está chegando perto Olha a zoada dele Pera ai Eu tenho que ver minha tela agora Vai minha tela Sai Fechar Barril Porra Porra A pessoa perde até o controle Do jogo É maluco Entendo a câmera Ai ai Olha a hora Quem é você E a furtividade E a furtividade E a furtividade E a furtividade Mas a gente Ela estava morrendo Ela estava morrendo Tem um pouco Eu estava dizendo uma coisa A gente viu pra ela Eu não ia mentir pra ela Só que se fez não Você praticamente não se viu né Ela não merecia o meu medo não Por que? Por que não perdeu menos? Ou por que não escolheu? Coitado Nossa o piso da palhaça ali O que é que aconteceu com ela Que ela estava morrendo? Ela bucou Ela fez Sem querer Aqui já tem luz Não tinha nem luz antes Não Não, 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 não Não, não, não Espera Vem cá filha O bicho do doutor aparece É minha vez agora Esse som, esse som sobre TV Não tem mais Mas é uma coisa Não tem mais Que o Free Bora Com o fismo Não tem mais E a gente alguma Como a gente não pode Dois E ela tava escondida, entende? Só tem que apanhar um pouco os comandos do jogo Deixa eu ver a câmera Ai porra Ele foi pego porque eu fui da porcaria da câmera Porcaria da câmera Deu um minuto pra quê? Só tem um elo agora Aparecer Deu ficar caro, não vou não ficar olhando a câmera Porque esse negócio de olhar a câmera ai Um minuto pra quê? Esse tempo tá acabando Acho que a gente vai se lascar Espero que ela consiga Perdi muito tempo nisso aqui Espero que este mais gente viu Porque eu já perdi dois Ah já era filho Não sei que esse tempo ai Esse negócio aqui iniciou Esse negócio aqui iniciou Acho que a energia Já foi, lascou Renincei a fase Isso mesmo Energia Tempo da energia Tem que consertar Acho que o gerador Parece de energia Vamos fazer isso rápido Sem perder muita tripulação Perdi muito tempo ali Sem conseguir controlar o outro personagem Bora filho Não sei o que Não posso olhar muito isso aqui não, porque né Nessa olhada aqui que a galera morre Deixa o papão vindo Ah, aqui ele tá desse lado do corredor Aparece som, só ver se som Não tá riscado os dois Nada, deixa eu ter escondido dois De vez é riscado A gente perde dois de vez, aí fode tudo Olha o som Eu acho que esse aqui é o meu Escondem, escondem, escondem Quase 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 Não, na câmera não Esse aqui é pra mim Esse aqui é pra mim Esse é pra mim Que vocês não tão vindo, velho A voz do do monstro, ó É, eu achei que esse aqui é pra mim Mas ele não viu não Não, mano, você se esconde aí, minha filha Como é que você tá caminhando ainda aí? Deu raio, ele escapa pouco a pouco, porque Não tava com o corredor, ele tá com o corredor alta Não Não Ah, ele se bateu com o cara, velho Se bateu com o peixe, não Aí não tem como, né? É, minha filha, aparece aí Tem que ser você agora, que eu não Pior que vocês agora vem Pera aí, se esconde um pouquinho Se esconde Deixa eu ver aqui se eu tô dando coisa aqui no meu No meu corredor Que eu fiz o ar, tá ali Pronto, tudo tranquilo aqui Ah, de novo Fica quieto, beijo Porra É, tem que saber pro meu lado aqui Uh, fecha Fecha Morra não, meu filho Eu botei pra você se esconder, viu Calma, o que é isso? Calma, o que é isso? Se já potei pra você se esconder, porque na hora que eu vi isso pegasse, eu podia olhar ali o que tá acontecendo ali na minha sala Acho que eu tô aqui nesse ponte, não Acho que eu tô aqui nesse ponte, não É, eu acho que talvez ali seja eu esse ponte ou mais Mas ele vem pra onde? Não, ali não é mesmo Tinha que ter uma enteada pra ele poder enteada, não sei o que ali seja Ou se a ventilação de ar, mas a ventilação de ar não é daquele tamanho, ela é um corredor normal Não sei o que vai Bora, filha Bora, menina Só tem dois minutos Porra, demorou pra caralho pra chegar lá, velho Vai, menina, vai, menina Bora, bora, bora Daqui a pouco ele vem aqui, me pega Por enquanto tá tudo tranquilo e delitado Por enquanto tá tudo tranquilo e delitado Por enquanto tá tudo tranquilo e delitado Esconde aí um pouquinho Deixa eu ver se tá tudo aqui pra mim Deixa eu ver se tá tudo aqui pra mim Deixa eu ver se tá tudo aqui né . 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 Deve ser a parte masqueira do corredor Eu vou botar logo perto de entrar o passeio dele E se escondei Ah, foi dez vezes Nossa, velho Aqui não dá tempo de ver apertar aqui pra mandar o cara se esconder Que é muito rápido Ele praticamente bateu com a fera Ficar já com o dedo já em cima Aperta para se esconder Tem que ser botar eles pra acelerar Porque senão Ai, eu, eu, eu Sai, câmera Câmera, a câmera não se fecha, velho Nossa, esse jogo tá roubado pra caralho, maluco Boa galera, boa galera A gente não sai daqui hoje A gente vai morrer aqui toda ela pra esse bicho ai Isso, você eu vou mandar Esse jogo pra cá As campanhas é esse ai Eu tô mandando um tempo pro meu lado Ai, pô bicho, tá roubado Adora eu, velho Eu vejo as suas avenidas Esqueço que é eu E fico gostando que é o pessoal lá E tu não salva Quem não deve salvar Eu tô me fudando Tu tá roubado, seu alien ninja Pare com isso Tá de cheat Tá de hack Seu cuzão É porque eu tô Aprendi Já é Mandar um rápido pra um lado E mandar o outro Pro outro lado Ele tá vindo logo Direito pra mim Pra terminar logo a jogada Ligou? Pô Pô, o cara já morreu Não tem como Fazer isso O que é que tem no Tom Cove? Tem no Tom Cove Tem no Tom Cove Da minha vez aqui Tu tá de hack, parceiro Tu tá de hack, maluco Tu deixa de ser roubado Tá me roubando Só tenho ela agora Ai meu Deus do céu Pô, bicho, fica quieto Vai pro que eu quero que fazer Vai fazer uma comida Um rango Esquentar alguma coisa Vai pra caçar rato lá no No buraco No boeiro No esgoto Ó, ó Que putaria Aqui você não ouve o som Que você não ouve Mas Eu escuto Aqui a porqueria do som Você bota esse som Cadê minha filha? Vai lá Aqui a gente já perdeu muito tempo Já perdeu um cun Já perdeu um tempo Sim É, você já falou isso já Sim É, você já falou isso já Como é que manda pra tantos lugares assim Sem necessidade É só pra pessoal Se... F*** aí Vê se a resposta Pelo menos tem Esconde É pra mim É, você vem logo Pra eu ver se é que é a porta Fica fazendo zoada Porque a gente que vai vir não vem É... 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 Tá pesquinha Cadê? Primeira vez que eu vejo aquela parte Olha aí Primeira vez que eu vejo O coisa mostrando O peixe na Já mandaram Essas contas já Eu tô vendo Ele arrudindo lá Parece que essa parte aqui é amarela Se você conta aí que parece que Ele tá vindo pra aqui pro meu lado Um capiru pra aqui pro meu lado Essa zoadinha que ele faz aí É barril Hum Que são isso aqui pra ouvir Se eu vim Agora ele vem Vem daí ó Ó o bicho vindo moleque Ó o bicho vindo Me diga que matou ela Que eu mando ela se esconder O que eu vou A gente a merda... E aí... Não esquece que eu te chamo de fechar aqui as portas A filha é rápido Só tem um minuto só Não sei nem se é É pra mim Até que fim E aí galera Muito bom aqui experimentar esse jogo E Deu um jogo que bem bem assusta Ele assusta um pouco Mas ele é mais suspense Você fica no suspense ali De o bicho pegar você ou não Você é maluco Valeu Vou jogar mais parte desses jogos aqui Eu vou ter as imagens pra vocês também As outras fases aí Como são O que vai enrolar de novo De novidades Espero que mude né Também Não pode ser só isso o tempo todo Senão fica meio monótono Mas eu acredito que Vai ter mais coisa interessante Mas Muito legal Valeu